Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA Vice City Dessa vez aqui para coletar os pacotes secretos ou pacotes ocultos, como querem Que no total são 100, então nesse vídeo eu vou estar coletando 100 Esses pacotes ocultos a cada 10 você ganha uma recompensa Que vão desde armas, colete e alguns veículos como o tanque e o helicóptero Então nesse vídeo eu vou estar mostrando a localização de cada um E coletando cada pacote O primeiro pacote fica aqui nessa ilhazinha ao sul de Vice City Eu vou usar o helicóptero para chegar até lá, mas também pode ser utilizado o barco Então esses aqui são os pacotes ocultos, esse negócio verde e amarelo aí Lembrando que os 100 vão estar espalhados por todo o mapa de Vice City Olha lá, pacote escondido, vou estar pegando o restante agora E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 10 pacotes coletados, como recompensa o colete balístico foi entregue, geralmente ele aparece lá na mansão na parte de fora 10 pacotes coletados, como recompensa o colete balístico foi entregue, geralmente ele aparece lá na mansão na parte de fora 10 pacotes coletados, como recompensa o colete balístico foi entregue, geralmente ele aparece lá na mansão na parte de fora 10 pacotes coletados, como recompensa o colete balístico foi entregue, geralmente ele aparece lá na mansão na parte de fora 10 pacotes coletados, como recompensa o colete balístico foi entregue, geralmente ele aparece lá na mansão na parte de fora 10 pacotes coletados, como recompensa o colete balístico foi entregue, geralmente ele aparece lá na mansão na parte de fora 10 pacotes coletados, como recompensa o colete balístico foi entregue, geralmente ele aparece lá na mansão na parte de fora 10 pacotes coletados, como recompensa o colete balístico foi entregue, geralmente ele aparece lá na mansão na parte de fora 10 pacotes coletados, como recompensa o colete balístico foi entregue, geralmente ele aparece lá na mansão na parte de fora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 20 pacotes coletados, então liberou a motosserra. Vai aparecer lá na parte de fora da mansão. A CIDADE NO BRASIL 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 30 pacotes coletados, o revolver .357 foi desbloqueado. 30 pacotes coletados. 30 pacotes, o que a mania vai chegar? 30 pacotes, o que a mania vai chegar? 40 pacotes, o que a mania vai chegar? . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Oh, my medication is playing up. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 70 pacotes coletados e o lança-mísseis foi desbloqueado. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. 90 pacotes coletados e o tanque já está disponível para pegar no quartel do exército. 90 pacotes coletados e o tanque já está disponível para pegar no quartel do exército. 90 pacotes coletados e o tanque já está disponível para pegar no quartel do exército. 90 pacotes coletados e o tanque já está disponível para pegar no quartel do exército. 90 pacotes coletados e o tanque já está disponível para pegar no quartel do exército. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O helicóptero Hunter fica disponível para pegar aqui no quartel mesmo, ali dentro. Tchau, tchau. Vou ficar com a minigun, pegar aqui o revolvinho. Vamos lá, aqui spawn na outra recompensa que é o Sea Sparrow. Aquele helicóptero que pousa na água. Aqui está ele, ele fica nesse lugar, vou pegar ele aqui, é o Sea Sparrow. Esse helicóptero eu posso pousar aqui na água, fazendo uma pequena demonstração. Aqui na frente mesmo, cuidado para não enroscar. Aqui eu posso pousar na água. Essa é a vantagem desse helicóptero, vamos ver as outras recompensas. Voltando aqui no quartel, onde estão duas das recompensas, que são o tanque. Vou pegar um pouco aqui no quartel, vou pegar um pouco aqui no quartel, aqui está o tanque. O veículo muito resistente, é muito bom para se for fazer as missões de vigilante. Não vou atirar aqui dentro não, para não causar confusão. Mas é uma arma, é um veículo muito, é uma arma muito poderosa. Faz tudo dia as coisas, até trombando com ele. E a última recompensa que é liberada, desbloqueada, depois que coletar todos os 100 pacotes. Que é o helicóptero de guerra Hunter. Ele spawna aqui no quartel. Ele spawna lá em... Na outra ilha lá. Em um lugar depois que você faz 100% do jogo. Esse mesmo helicóptero aparece lá. Mas só depois de fazer 100%. Então meu helicóptero é uma ótima... Também dá para fazer as missões de vigilante com ele, assim como dá para fazer com o tanque. Então meu helicóptero é uma boa... Uma ótima, excelente opção. Pode fazer as missões de vigilante. Dá para fazer as missões de vigilante mesmo. Elas estando completas. Dá para fazer para ganhar dinheiro, para subir level. Aí eu vejo um helicóptero muito bom. Tem metralhadora, tem os mísseis. Os foguetes ali. Mas é isso aí galera. Esses foram os pacotes ocultos. E suas recompensas. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até a próxima. Falou.